Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Maré Alta. Hoje eu estou aqui no estúdio de treinamento da Mormai e a gente vai fazer um treino irado para você continuar evoluindo no surf mesmo quando você estiver longe da praia. Então vamos nessa! A gente trabalha aqui como método integrado, que trabalha com treinamento funcional, trabalha com pilates, a parte de cardio e também o 5-Consert, que é um método alemão para alívio de dores, alívio de tensões. Tudo isso num treino só, integrado, como o próprio nome diz, de uma hora. Tem o máximo de seis pessoas que treinam ao mesmo tempo, que o professor poder dar uma atenção especial, poder fazer uma diferenciação, de fazer um treino específico para cada um, para cada objetivo. O professor consegue direcionar e fazer um treino específico para cada um, cada um no seu ritmo e na sua intensidade. E aí 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 Bom galera, então é isso, eu acabei de terminar o treino aqui da Mormai, eu achei bem específico para o surf, totalmente diferente de outros funcionais que eu já fiz, né? Eu consegui associar muito o movimento que eu fiz aqui com o movimento que eu faço realmente no surf. Inclusive eu tive dificuldade nas mesmas coisas que eu tenho dificuldade no surf. Então é bem legal para você estar sempre corrigindo os seus erros, né? E fortalecendo os músculos que você vai usar na hora de surfar. Convido vocês todos a virem conhecer, para estar evoluindo aí no surf e também obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Comentem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês têm alguma dúvida para a gente estar sempre interagindo e fazendo vídeos legais. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, tudo o que vocês já sabem e a gente se vê na próxima. Aloha e boas ondas!